No mundo das metodologias ágeis, uma das mais populares e eficazes é o Scrum. Essa abordagem tem transformado a maneira como equipes trabalham em projetos, promovendo a colaboração, a flexibilidade e a entrega contínua de valor. Eu sou Ligia Longhini e sejam bem-vindos a mais um episódio do Acelerato Minuto, sua pílula semanal de conhecimento. Para começar, a gente pode definir aqui o que é Scrum. E nada mais é que uma estrutura ágil que ajuda equipes a trabalharem juntas. Ela incentiva as equipes a aprenderem com as experiências, se auto-organizarem enquanto trabalham em um problema e refletirem sobre suas vitórias e derrotas para melhorar continuamente. A essência do Scrum está em sua estrutura simples e seus papéis bem definidos. Então, a gente pode falar que o Scrum tem três papéis. O do Product Owner, o do Scrum Master e o do time de desenvolvimento. O Product Owner é a pessoa responsável por maximizar o valor do produto. Ele gerencia o backlog do produto, que é uma lista ordenada de tudo que é necessário no produto. O Product Owner, ou PO, também conhecido, é a ponte entre o cliente e o time, garantindo que a equipe está sempre trabalhando nas tarefas mais importantes. O Scrum Master, ele é o facilitador do Scrum. Ele ajuda a equipe a entender e usar o Scrum de maneira eficaz. O Scrum Master remove impedimentos que possam atrapalhar o progresso da equipe e garante que todos sigam as práticas e valores do Scrum. E o time de desenvolvimento é o composto pelos profissionais que realmente constroem o produto. No Scrum, as equipes são autônomas e multifuncionais, significando que elas têm todas as habilidades necessárias para entregar o incremento de produto pronto para cada Sprint. Falando nisso, Sprint é a espinha dorsal do Scrum. Uma Sprint é o ciclo de trabalho, normalmente de duas a quatro semanas, durante o qual o incremento do produto é desenvolvido. Cada Sprint começa com uma Sprint Plane, onde o time decide o que será feito na Sprint e como isso será alcançado. Durante a Sprint, temos as Dailies. São reuniões diárias rápidas, geralmente de 15 minutos, onde cada membro da equipe responde a três perguntas. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e existe algum impedimento no meu caminho? Ao final da Sprint, há duas reuniões importantes, a Sprint Review e a Sprint Retrospective. Na Sprint Review, o time demonstra o que já foi construído durante a Sprint e recebe feedback dos stakeholders. Já na Sprint Retrospective, a equipe reflete sobre o que foi bem e o que não foi tão bem, o que pode melhorar no próximo Sprint. O backlog do produto e o backlog da Sprint são elementos essenciais no Scrum. O backlog do produto é uma lista ordenada de tudo que é necessário no produto gerenciado pelo PO. E o backlog da Sprint é uma lista de tarefas a serem realizadas na Sprint atual, gerenciada pelo time de desenvolvimento. Implementar o Scrum pode trazer inúmeros benefícios, como maior transparência, melhor colaboração e entregas mais frequentes e previsíveis. Porém, é importante lembrar que o Scrum é uma estrutura flexível e deve ser adaptada para atender às necessidades específicas da sua equipe e projeto. E por hoje é isso, esperamos que essas informações sobre o Scrum ajudem você e a sua equipe entenderem melhor sobre essa poderosa metodologia ágil. Obrigado por ouvir o Acelerato Minuto. Se você gostou desse episódio, não esqueça de se inscrever e compartilhar com seus colegas. Até a próxima! E até a próxima!